evidentemente que lamento lamento algumas delas porque não é o único não é o único se me quiseres perguntar diretamente se gosto, não, não gosto se perguntares a ele, ele também não gosta acredito, agora estamos a falar de treinadores que têm objetivos e que em algum momento usaram este tipo de comportamentos para atingir esses mesmos objetivos eu posso até dizer que deveria ser um pacto um pacto da primeira liga de todas as equipas isso seria valorizar o nosso campeonato eliminar estes comportamentos eliminar estes comportamentos, agora atenção, aquilo que eu estou a fazer não é uma crítica não é uma crítica, porque tem que ser todos tem que ser todos porque se houver a necessidade de quem está em primeiro quem está em primeiro fazer isso porque nós já vimos já vimos talvez não com tanta frequência mas nós já vimos os ditos grandes na necessidade o arredeiro de cair no chão a bola sair a garrafa de água caiu etc por aí a fora agora o impacto de todas as equipas ou de todos os treinadores da primeira liga não vamos usar este tipo de comportamento seria fantástico seria fantástico teríamos mais tempo de jogo mais qualidade e por aí a fora agora críticas gratuitas e isoladas pá não me parece justo esqueçam que ele é meu irmão não tem nada a ver porque como eu disse eu já vi clubes de maior dimensão campeões fazerem o mesmo não tantas vezes mas fazerem o mesmo em algum momento porque precisavam e portanto se uns fazem porquê que outros não podem fazer que seja definitivamente tabulido este tipo de comportamento da primeira liga e estaremos todos a aplaudir mas todos não